Provérbios capítulo 11 O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre, o ímpio morre, a sua esperança e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria, quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, com muitos conselheiros, a segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança a favor, quem corre, atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Vou tirar ao lixo ao baixo. ... ... ... ... ... ... ... Tchau.